Fala meus amigos saxofonistas, tudo bem com vocês? Aqui é Everton Tossa, estou passando aqui rapidão para mostrar para vocês a boquilha de bronze. Não é novidade, mas a gente fez uma alteração de embalagem, eu gostaria de mostrar um pouco mais de detalhes sobre o que a gente mudou aqui e um pouco mais de detalhes sobre essa boquilha maravilhosa também. Então a gente fez essa embalagem nova aqui, que é uma embalagem que eu vou tirar desse papel aqui daqui a pouco para vocês verem melhor. Está bem bonita. Eu já tenho uma fora da embalagem aqui, fora da capinha que vem em volta, para vocês darem uma olhada. Ela tem o fechamento dela que também é com imã de neodímio, vocês podem ver aqui. Ela fecha totalmente, é uma embalagem que vocês podem não só guardar a boquilha, mas colocar a paleta aqui dentro também. Tirar esse papelzinho aqui. Ela vem aqui em uma caminha de encaixe aqui da boquilha, certinho. Então não tem perigo de ficar balançando, caindo. Fechou aqui, está a boquilha segura. Vocês podem guardar isso dentro do case e guardar as paletas aqui dentro também. Eu vou tirar a boquilha aqui agora, para vocês darem uma olhada na peça. Tirar desse saquinho aqui. A boquilha acompanha essa braçadeira, a braçadeira de metal, usinada, sem soldas. Ela é banhada a ouro, banho de ouro. A boquilha, ela tem esse acabamento envelhecido. É feito um acabamento primeiro com uma microesfera, para dar esse efeito acetinado, esse efeito fosco. Ela tem, antes também, uma finalização que a gente faz da peça manualmente. Todo um cuidado, um acabamento após sair do CNC. A gente faz um polimento na peça. Um acabamento todo com cuidado aí. E depois faz essa finalização desse fosqueamento na peça. E aí a gente faz também esse envelhecimento aqui. É o envelhecimento que a gente faz no bronze. Esse acabamento envelhecido a gente faz também artificialmente. E fica com esse aspecto bem bacana. O bronze natural, mas com esse aspecto de envelhecido. Então é isso aí, pessoal. A boquilha, ela tem a câmara em bullet. Tem uma pequena rampa ali logo no início. Depois, vocês observarem aí, ó. Ela desce um pouco e já vai para a câmara em bullet. Não sei se vai dar para vocês verem. A gente vai focar aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí como que é a parte interna dela. Uma boquilha com característica voltada para o pop. Muita gente pergunta qual que é a diferença dela para a estrente normal de latão. Essa boquilha de bronze a gente já testou, já comprovou que ela dá um pouco mais de corpo sonoro. Ela vem menos médio, né? Vem mais, um som mais robusto e com bastante potência também, bastante volume. Então se você gosta de tocar sonoridade pop, mas não abre mão de ter também aquele corpo sonoro, onde não vai ter muitas frequências, só frequências agudas, essa aqui é a boquilha. Beleza, pessoal? A gente fez esse vídeo aqui, fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês a diferença que a gente mudou. Ela era uma boquilha que a gente criou uma série especial em bronze. Fizemos uma caixa de madeira, vocês devem ter visto aí já alguém com essa boquilha com uma caixinha de madeira. Então essa foi uma edição limitada que a gente fez e ela acabou. E aí a gente produziu mais uma quantidade agora, vamos lançar ela em linha, ela não vai ser mais edição limitada, porém ela vai ser disponibilizada com essa nova embalagem aqui, que é essa daqui. Uma embalagem com um aspecto bem bacana, bem sofisticado. A boquilha é sensacional, gente. É comprar e ficar satisfeito com o produto. Vocês vão encontrar essa boquilha nas melhores lojas que revendem o nosso produto no Brasil. Para quem mora em alguma cidade que não tem facilidade, pode encomendar diretamente pelo Mercado Livre, você digitar lá, boquilha Everton Strand Bronze, vocês vão encontrar vários revendedores lá e vocês procuram qual que seja mais viável próximo da casa de vocês. É questão de frete, geralmente é frete grátis, mas vocês procurem qual que fica mais adequado aí para vocês. E quem mora em São Paulo, tem as lojas físicas, vocês podem procurar aí qualquer dúvida, entrem em contato conosco também que a gente vai direcionar vocês para onde tem esses produtos nossos. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos vocês aí, fiquem todos com Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.